O que é o Comandante Pentele, Municipio de Superintendente Cefi Armando Monteiro, é jornalista Cefi Sesta e Quartel Pentele. Armando Monteiro até tem suspeito que se envolvam caso de crime de desobediência para lei número 5 para a região rua Sanulú Resinghieto, no dano de violência, também o assalto da comunidade Aldeia Halidolar, ou de sono motorizada rua no estraga mini oficina. Também suspeito se submete o processo de investigação. Se submete o processo de investigação e celer de detenção durante 72 horas. Não se alaram. O problema de Halidolar era acontece e a Lohrung Ruanulú Resinghieto Fulangné, o anjira comunidade era a companhia de Tiamat e Isinghida, o sede de Atubá Viqueque, a fãs suspeitos era a fila falha de assalto da comunidade Halidolar. Napoleão Xavier se sentou foca a Zémen.